E o que que acontece, pessoal? Na realidade, os principais explosivos, conforme eu mencionei pra vocês, que tinham-se na época, eles eram fabricados a partir de compostos orgânicos e ácido nítrico, tá? Então, precisava-se, né, de ácido nítrico para a fabricação desses compostos. E os alemães, de certa forma, tinham um certo conhecimento em relação a isso, tá? O ácido nítrico, na realidade, era produzido pelos alemães reagindo nitrato de sódio com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, na realidade, não era uma substância difícil de se obter na época, até mesmo porque na Europa existem bastante reservas de enxofre, e aí, enfim, a queima do enxofre, você gera os óxidos de enxofre. Na presença de água, é produzido o ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico não era um reagente problemático naquela época. Mas o nitrato de sódio, sim. Então, reagia-se o nitrato de sódio com ácido sulfúrico, e aí produzia-se, né, o monohidrogênio sulfato de sódio e ácido nítrico. O que que acontece? O nitrato de sódio, que é conhecido como salitre do Chile, tá? Ele era obtido por meio, né, do Chile. Então, o Chile fornecia para a Alemanha, tá? Essa substância. Então, o Chile apresenta grandes reservas aí de nitrato de sódio, e esse nitrato de sódio chegava na Alemanha, tá? Por conta do comércio aí com os chilenos. Sabendo disso, né, sabendo que era dessa forma que os alemães produziam ácido nítrico, e que esse ácido nítrico era matéria-prima para a produção de explosivos, os ingleses realizam um bloqueio naval, de modo que isso dificultasse a chegada desses navios chilenos na Alemanha, tá? Ou seja, se os alemães não conseguem mais comprar nitrato de sódio dos chilenos, precisa se desenvolver uma estratégia para a produção de ácido nítrico, caso contrário, eles não vão conseguir produzir explosivos, tá? Os nitratos, eles não são abundantes, e além disso, praticamente, né, todos os nitratos, eles são solúveis em água. Então, é muito difícil obter o material sólido, tá? E aí, por conta disso, as indústrias químicas na Alemanha começaram a pesquisar e a desenvolver maneiras alternativas de produzir ácido nítrico, sem depender do nitrato que vinha do Chile, tá? E aí, começa-se também todo um desenvolvimento na indústria química, né? E aqui, vocês já começaram a perceber por que que se fala tanto que a indústria química teve seu berço, sua origem na Alemanha, né? Então, isso, de certa forma, está relacionado com as guerras, tá legal? E aí, a gente vai falar um pouquinho, né, de alguns problemas aqui em relação a isso, né? A produção de nitrato. Os alemães tinham um problema. Que problema era esse? Eles precisavam produzir ácido nítrico ou nitratos, para não ter que comprar o nitrato de sódio dos chilenos, tá? E aí, vinha uma questão. Se os nitratos, eles são formados por nitrogênio e oxigênio, porque é isso que a gente tem aqui na estrutura dos nitratos, por que que se eu combinar nitrogênio atmosférico e oxigênio atmosférico, que é extremamente abundante na atmosférica, eu não consigo produzir nitrato, tá? Basicamente, a gente tem uma atmosfera que é composta de 80% de N2, né, de nitrogênio e 20% de oxigênio. E os alemães não entendiam por que que se eu combinasse essas duas substâncias, né, eu não conseguia produzir nitrato, porque o nitrato tem nitrogênio e oxigênio, tá? Então, eu tenho esses elementos disponíveis aí na natureza e de forma abundante. Mas por que que eu não consigo combiná-los e formar os nitratos, tá? Então, aí, começa-se toda uma pesquisa na Alemanha para tentar verificar a questão da fixação do nitrogênio atmosférico, né? Por que fixação? Hoje, por exemplo, nós respiramos, né, o nosso ar aqui, ele é rico em nitrogênio, mas o nosso corpo, ele não consegue reter esse nitrogênio. É uma molécula extremamente estável, ela não é reativa, tá? Basicamente, a gente tem um tipo de bactéria que se aloja nas raízes de alguns vegetais, que são as bactérias nitrogenadas. Essas bactérias conseguem absorver o nitrogênio atmosférico e transformar esse nitrogênio atmosférico numa outra substância, tá? Mas, de certa forma, os alemães não entendiam por que que não se conseguia transformar o nitrogênio atmosférico em outra coisa, tá? E aí começam-se alguns estudos que estão relacionados com a síntese da amônia, tá? Então, essa reação, na realidade, ela foi desenvolvida por Fitzgerald Harber e, na realidade, o objetivo dele era contribuir para a indústria de fertilizantes, não necessariamente contribuir para a produção de explosivos, tá? Então, era produzir amônia para ser utilizado como fertilizantes. E aí, na realidade, ele desenvolve alguns estudos, né? Reagindo nitrogênio atmosférico com hidrogênio, ok? E aqui, essa reação, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, a gente tem uma aula no canal, eu acho que foi a primeira aula que eu disponibilizei para vocês no canal, que fala de equilíbrio químico, tá? Até uma aula, assim, é simples do ponto de vista não de conteúdo, mas de recursos. Foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal do YouTube, tá? Que ele explica com detalhes essa reação, tá? E, na realidade, Harber, ele desenvolve todo um estudo, tá? Do ponto de vista das condições para que essa reação acontecesse, tá? E aí, entra todo um conhecimento de equilíbrio químico. Essa reação, ela é uma reação reversível, tá legal? Então, quando ele fazia essa reação, ele observava que produzia essa amônia, mas num rendimento baixo. Mas por que que isso acontecia? Porque é uma reação reversível. À medida que você produz amônia, essa amônia se decompõe e se transforma nos reagentes de novo, tá? Não quero focar tanto nisso hoje. Como eu disse, tem uma aula lá. Se vocês quiserem entender com detalhes o processo de síntese da amônia, procurem aí no canal. Se quiser, eu deixo aqui também na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Mas isso tá aí em outro vídeo explicadinho pra vocês. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a partir dessa reação, estudando as condições, né? Utilizando um catalisador, numa pressão altíssima que era feita essa reação, Então, Harber conseguiu converter o nitrogênio atmosférico em amônia, com o objetivo de produzir fertilizantes, tá? E aí a gente tem a colaboração de um outro pesquisador aí, que é o Carl Bosch, né? Por isso que muitas vezes a gente associa esse processo com o processo Harber-Bosch. E o que que ele fez na realidade? Quando ele conseguiu converter, quando o Harber conseguiu converter nitrogênio atmosférico em amônia, o que que isso aconteceu? Qual foi a grande descoberta aqui? Conseguiu-se transformar uma molécula que não apresenta reatividade, que não apresenta fixação, que é o nitrogênio, numa molécula reativa. E aí, o que que Bosch, na realidade, ele faz? Ele utiliza a amônia produzida na reação por Harber, e ele promove a reação da amônia com oxigênio. Com isso, a gente tem a formação de NO, mais água, e aí esse NO, numa segunda etapa, continua reagindo com oxigênio atmosférico, produzindo NO2, e esse NO2, na realidade, era reagido com vapor de água, e com isso nós tínhamos a produção aqui do ácido nítrico, tá? Esse ácido nítrico, reagindo novamente com amônia, levava à produção do nitrato de amônia. Aqui estava o nitrato que os alemães tanto precisavam para produzir explosivos, tá? Então, essa reação, né, o processo de Harber, ele foi importante, não só para a indústria de fertilizantes, tá? Mas ele fez com que o nitrogênio que está presente na atmosfera fosse aproveitado de outra forma, na forma de amônia. E uma vez estando com amônia, reagindo a amônia com oxigênio atmosférico e com vapor de água, obtinha-se o nitrato, e por conta disso, os alemães não precisavam mais comprar nitrato dos chilenos. E o problema, de certa forma, estava resolvido, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu acho que não é só a indústria química, mas tudo que nós temos hoje, do ponto de vista de evolução humana, né, de descobertas, de conhecimento, vão se surgindo com a necessidade, tá? E o grande avanço da indústria química, infelizmente, surgiu num contexto, né, que não é tão harmonioso, foi dentro de um contexto da guerra. Por isso que a Alemanha tem um destaque muito grande, devido a sua influência enorme na Segunda Guerra Mundial, tá? E surge dentro, né, a indústria química, ela surge dentro desse contexto, né, da necessidade de desenvolver principalmente explosivos e também fertilizantes, tá? O que a indústria química, ela faz na realidade? Ela transforma, né, substâncias que existem na natureza em outros produtos que são úteis para a sociedade. Então, a fonte de matéria-prima, eu sempre falo isso, né, as pessoas, às vezes, associam, é, tem química, é coisa que é industrializado, não tem química, é coisa da natureza. Não, na realidade, é um conceito equivocado, né? A natureza, ela fornece todos os, né, digamos assim, as substâncias químicas, né, que a gente tem disponível. Tudo vem da natureza. O que a indústria faz é, na realidade, ela converte o que a natureza nos fornece em outras substâncias. Então, se vocês observarem aqui nessa tabela, ela tá mostrando a fonte dos elementos da natureza. Então, o sódio, por exemplo, o sódio, se vocês forem ver, ele está presente na forma de aletos, né, ou seja, cloreto de sódio, por exemplo, e a fonte desse cloreto de sódio é a água do mar. Então, por exemplo, basicamente, a fonte de sódio natural que nós temos é o cloreto de sódio, que vem aí da, né, da água do mar. E aí, o que a indústria faz? Ela converte esse cloreto de sódio em outras substâncias químicas que são de interesse para a sociedade. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele é obtido a partir da eletrólise do cloreto de sódio, e assim por diante, tá? Se vocês observarem aqui, grande parte dos metais estão presentes nas formas de óxidos e sulfetos. E aí, a gente tem também a importância dos processos de eletrólise, né, que é fazer a redução desses metais aí para a sua forma metálica aí, com NOX zero. Então, é importante vocês entenderem essa tabela, tá? Porque é a partir dela que a indústria química vai estar atuando, né? Ou seja, o que a natureza nos fornece e a partir do momento do que a natureza nos fornece, como que eu posso aproveitar isso e converter em outras substâncias que sejam úteis para a sociedade? Esse é o papel da indústria química. E essas substâncias que a indústria química produz, ou extrai, vamos dizer, elas podem ser utilizadas como matérias-primas para outras indústrias que vão produzir bens, muitas vezes que vai ter uma relação mais direta com o consumidor final, né? Então, a indústria química, ela é uma indústria que está relacionada à produção aí de substâncias, de matérias-primas e ela é fonte de matéria-prima para outras indústrias, né? Se a gente pensar na indústria do plástico, indústria de alimentos, indústria farmacêutica, indústria de cosmético, todas essas indústrias, de certa forma, estão vinculadas à indústria química.